E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Adorant e rapaziada, mais um vídeo de drift pra vocês, só que é o seguinte hoje eu tô treinado, hoje eu vou fazer, mano, a pista inteira no drift rapaziada, mano, ontem o Thiago Reis bateu meu 350Z e velho olha o que aconteceu, mano destruiu o carro aí ontem, depois que ele bateu eu dei uma treinada e eu percebi que eu consigo agora fazer a pista inteira, então velho partiu, mano, fazer drift na pista inteira, agora sem errar sem ficar rodando, sem erro tá ligado, vou tentar dar mais ângulo no carro sem rodar mano, é muito difícil eu vim aqui pra Barbados pra treinar drift realmente, e velho se eu sair daqui fazendo a pista toda velho, eu vou ser o cara mais foda do drift, tá ligado pra mim eu vou ser o decação da quebrada, tá ligado chegar no Veloce Furioso 3 aí aí, rapaziada, vamos fazer um drift aí tá ligado? mano, eu vou me sentir assim, velho porque essa pista é muito difícil é muito gente, não é fácil às vezes você olha eu fazendo drift ou o Renato fazendo drift mano, vocês pensam que é fácil mas é impossível praticamente sério, mano, é muito difícil pode ver, ó ó o Thiago eu sei fazer drift eu sei quebrou, mano quebrou, bateu acontece, você não pode estar empolgado tanto na emoção porque, mano, dá merda dá merda mano, chega de enrolação meu 350Z tá aqui tamo na pista tamo com o pneu novo e, velho, só vou parar quando os pneus explodirem, parceiro vou fazer essa pista inteira vou fazer essa pista inteira, mano sério, o bagulho vai ser insano, rapaziada sem mais enrolação partiu pro drift bom, rapaziada mano 350Z aqui vamos ligar ele primeiro mano vamos desligar o ar-condicionado aqui mano, o carro tá gostoso, hein o Thiago bateu, tipo, o Imbicano pra lá, ó naqueles pneus ali, ó Ê, Thiaguinho mano, dá uma vamos aquecer no pneu isso aqui, rapaziada não é a pista inteira, tá só tô dando uma aquecida no pneu dando uma volta aí de aquecimento mano vamos dar uma esquentada nos pneus não é aquecida vamos dar uma Amém. Ah, errei essa parte Ah, rodei, essa aqui eu rodei Não queria ter rodado Mas tá top, mano, tá tudo bem Na próxima volta não vai acertar Come on! Não queria ter rodado Bora, bora, bora que bora Bora, vamos começar daqui, vai, de novo Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Visse, visse 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 Ah, rodeia de novo nessa curva Ah, rodeia de novo Derrubou dois pneuzinhos Não, o parachaque de traseiro foi embora em total Será? Ah, mentira Será que a gente vai lá? Será que bateu feio mesmo? Bateu, olha lá Outra batida Tá preula Ah, pronto Vou sair que o dia é destruído aqui Ah, não acredito Carro de uma volta, uma batida Bora que bora Dá uma voltinha pro carro estriar que eu desliguei Faz estriadinha no carro Bora Ah, acabou o pneu Ah, não acredito, mano Acabou o pneu Não Foi top, foi top Mano, fiz a pista inteira Curti pra caramba Mano, sabe por que eu rodei? Certeza Acabou, acabou 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 Deixa eu carregar um pouquinho ligado pra dar uma esfriadinha É isso que foi Vamos lá, Alex Será que é pai dele? Vamos lá ver É família É família, vamos lá O que aconteceu, meu querido? Aconteceu que... Acabou o pneu Escorregou demais na curva Pegou os pneus bem de cantinho Aí eu dei uma voltinha pra estriar e ele terminou de soltar Mano, mas acredita que só quebrou esse parafuso aqui, ó Mentira, ele soltou tudo isso É porque ele soltou desse e esse, ó Aí ele abre, né? Eric Mads, power kit Power kit? Olha lá, Eric Ai, tá vindo Eu entendi errado, mano Eu entendi que você ia fazer drift até o pneu estourar, não até o para-choque estourar Não, mas o pneu estourou também Estourou também já? Estourou Acabou o pneu Foi por isso que escorregou Escorregou demais, mano Acabou o pneu A hora que estourou foi a hora que escorregou Na verdade eu tava fazendo... Aí eu puxei o freio de mão e escorregou demais Eu tava indo bem de lado Eu tava indo bem de lado, de lado, de lado nos pneus Aí eu acelerei, aí pegou só o para-choque Nós vimos, mas ele tava falando Ah, pega, ele tá no... Como que fala? No... No ovo Um bar kit Um bar kit Aqui na Barbaros Ô, Eric Sabe que é meu último dia aqui Desde o primeiro dia que eu vim aqui eu andei evoluindo Eu vou falar bem a verdade pra você Escorreguei porque acabou o pneu Aham Escorreguei, ele tava indo de lado Eu falo, mano, cara, não vai parar, mano Eu vi o seu ali Na hora que eu acelerei, aí ele saiu Pegou de raspão Pegou de raspão Na dúvida Acelera Isso aí Mano, não aconteceu nada, só soltou... Você tava tão devagarzinho, velho, a doente de lado Você bateu tão de leve Aí, mano, na hora que foi pegar... É, porque o pneu tá muito liso Nesse momento o pneu, eu mesmo que você pegava grama Isso É muito liso, mano É muito liso Mano, curti pra caramba Fiz a pista inteira, tá ligado? Foi, tipo, o bagulho mais louco da minha vida Foi bem Me concentrei ao máximo Só que no finalzinho o pneu acabou Acabando Mas já vai ficar o carro aí Quando nós fazemos o da frente Nós já vai fazer o bore kit Vai fazer o bore kit Mano, vai fazer tudo, rapaziada Então é por isso que Quando você traz o para-choque De trás o para-choque da frente Eu não tô me preocupando O ruim, mano, é ser chapuletar de frente Tipo, peblau Tipo, bater realmente Igual o tio Bateu no muro Aí quebrou o meu farol Aí deu uma perna no coração Aí não deu problema Deve um farol pro Léo, Thiago Thiago, você me deu um farol? Pendura na conta Gente, então O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que você tenha gostado Felizmente Deu uma Pegadinha Não, pegadinha Mano, pegou bem de leve Mano, olha onde que pegou Pegou, mano Isso aqui, na hora que pegou no pneu Pneu gruda, né? Pneu na hora que pega Na verdade, isso aí nem quebrou Ele só desencaixou É? É Ih, falei pra você Esse parafuso tem que ir pra esse parafuso Vai lá Só encaixar ali que tá zero E esse parafuso Mas eu não vou fazer o morro Então não quenta não Tudo bem Soltou aqui Você falou pra me tirar mesmo o para-choque pra andar, né? É, fui teimoso Ó, a hora que vai fizer os body kits Eu vou deixar fácil pra você ter acesso Tira e anda Tira e anda Tá, vai deixar com aqueles elásticos e tudo mais? Isso, vai fazer um sistema móvel Pra ter problema de ficar caindo pra choque Fechou, então Valeu, nego Mano, valeu Tamo junto Mas dá até dois Depois de dar um body kit aí, hein? Por quê? Eu vou colocar kit angle Vai rodar mais não Bom, gente Eu vou deixando esse vídeo pra aqui Espero muito que você tenha gostado, mano Realmente Tô curtindo demais Vai chegar os body kits Vai chegar kit angle Então Mano, meu usei vai mudar, velho O próximo treinamento de tript O bagulho já vai tá renovado Já vai tá mudado Aguardo os vídeos Porque o próximo Eu acho que já vai ser do body kit Então É isso O próximo vídeo aqui Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau